E falando em lesão, né, quem está machucado segundo o L'Equipe e pode ficar fora de um grande confronto é Lionel Messi. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam na próxima terça-feira, jogo que você confere aqui na TNT e na HBO Max a partir das 3h30 da tarde. E segundo o L'Equipe, Messi lesionado, né, ele que entrou em campo contra o Olympique de Marseille na Copa da França e sentiu uma lesão. Então, Paris Saint-Germain, que já não tem o Mbappé, agora ficando sem Lionel Messi e ainda preocupa muito mais, né? Se ele realmente entrar em campo, né, Bruno? Aliás, todo o Paris Saint-Germain não fez um grande jogo, Marcelo. Ele foi muito mal e bastante criticado. O Neymar acabou sendo eleito melhor em campo, mas pela assistência e tudo, mas um jogo ok. Eu acho que coletivamente o Marcelo estava em outra rotatividade. O Gautier, claro, o Buquerque agora é correspondente em Paris, né? Deixou o Turim e foi pra Paris e hoje de manhã, inclusive, colocou as aspas do Gautier, que falou que o Messi volta a treinar segunda-feira. Ele sentiu um desconforto, um desgaste e tal. Treina no limite pro jogo no dia seguinte. Ah, e todo sucesso do mundo pra Clara nessa nova empreitada também, né? Pô, né? Palmas também pra Clara, que é o do Gautier, Paris. Mas, por esse momento, lá em Paris, né? Ah, ela, assim, o problema da Clara foi trocar Turim por Paris, né? Tipo assim... Mas trocar a culinária italiana pela francesa é um downgrade total. E a Clara, conhecendo a Clara, eu acho que ela tinha um apreço maior pela Itália. Mas, enfim, Paris é uma das cidades mais importantes do planeta, então não tá mal, né? E agora vai ser nosso braço lá. E hoje de manhã, ela já colocou a informação de que o Gautier disse que o Messi volta a treinar segunda-feira no limite pro jogo. Então, vamos ver, né? Existe a possibilidade de ele não começar jogando, de não jogar. E, cara, é um cenário muito ruim pro PSG, porque, assim, o Bayern já era favorito. Agora, sem os caras, ou sem a força máxima, e a decisão sendo na Alemanha. O Bayern só não foi favorito, eu acho, naquele pós-Copa, em que a gente não tinha certeza se o Bayern conseguiria fazer uma boa contratação pro gol, porque havia perdido o Neuer. Também perdeu o Lucas Hernandes. E aí fez duas boas contratações, o Cancelo e o Sommer. E também a coisa que rolou na Copa, né? De Mbappé marcar um hat-trick e o Messi ser campeão como foi. Isso contribuiu pra que tivesse uma virada de mesa, mas acho que foi só nesse período. E aí a gente já teve as más atuações do PSG no pós-Copa, que, assim, caiu muito de rendimento, perdeu sua invencibilidade, o meio-campo não funciona, né? A gente tem Vitinha abaixo, o próprio Verratti, o Danilo não tá rendendo, Fabián Ruiz oscila demais. O esquema também me parece legal. A bola muitas vezes não chega no ataque pra que os caras façam o trabalho deles. E como você falou, o esquema. O esquema tava sendo utilizado com três zagueiros, o Kimpembe se machuca, ele volta pro esquema com uma linha de quatro, tenta fazer novamente o esquema com três zagueiros com o Danilo improvisado, não dá certo. E aí é um PSG com lesionados e muitos problemas. E esse meio-campo, com o Danilo à frente dos quatro, os três meias, mas assim, muito... Quer dizer, são ótimos jogadores, eu adoraria ter todos, né? O Verratti, você tem o Vitinha, você tem o Fabián Ruiz, mas fica muito estranho, que tem um frame até do jogo do... Às vezes o Solé também joga. É, o Solé tem entrado mais, assim. O Verratti hoje é barra, o Zé Rafa é o... Talvez, poderia ser igual ao mundo do Verratti, sem dúvida, até pela identificação, mas com o Zé Rafa nos tira. E o Giovani também entraria hoje fácil, parece que o Zé Rafa não deixe o Giovani ali no segundo tempo. Mas assim, teve um frame até que eu vou postar do jogo contra o Marsella, que é assim, tá, cinco caras, inclusive o Danilo recuado, eu sei que é um momento, se você quiser aquela coisa, você tortura os números estatísticos no momento do jogo pra mostrar. Mas estão os cinco do Paris Saint-Germain atrás, e os outros cinco aqui tem um clarão no meu campo, terrível, assim. Então o time está desorganizado, não tá todo mundo jogando tudo. E diferentemente do Bayern, que, por exemplo, contra o Wolfsburg, em 18 minutos já tá 3x0. Você não precisa nem do Cancelo e do Zomer. Marcou dois gols. Assim, o time voando. O Bayern tá voando e o Paris Saint-Germain tá independente do... Claro que depende mais de o Messi, do Mbappé, mas não tá legal ter aquele que taticamente. A cada minuto que passa, o Bayern é mais favorito contra o Paris Saint-Germain. E assim, é um Messi que dá muitos passes pra gol, tem 10 na Ligue 1 e 4 na Liga dos Campeões da Europa. E assim, o Paris Saint-Germain já não contava com o Mbappé, e há essa possibilidade de não contar com o Messi. E aí a responsabilidade, Giovana, que vai cair de novo com o Neymar, né? Porque ele também é um dos jogadores líderes de assistência da equipe do Paris Saint-Germain e vai ser o cara responsável ali no comando de ataque, caso Messi não jogue, de assumir essa responsabilidade. Um peso que o Neymar sempre leva consigo pelo nome, também pela expectativa que é gerada, mas dessa vez ele não vai poder dividir essa responsabilidade como se imagina, porque não tem Mbappé e também a possibilidade de não ter Messi. E meio que sem querer, essa responsa vai voltar pra ele, né? O Neymar começa muito bem essa temporada voando, com números estrondosos, sendo o melhor do trio. E aí no pós-copa complica, porque ele tem uma Copa realmente abaixo do que eu acredito que ele esperava, e isso acaba minando pouca confiança. E o PSG também tem esse problema de, na maioria dos jogos no pós-copa, não contar com o trio completo, né? Sempre tinha um ou outro que estava lesionado, algumas vezes só pôde contar com um, e isso é claro que prejudica, porque você tem um meio campo que já não cria, e você não possui aquele trio que consegue recuar mais pra ajudar nessa criação, aí o time é de fato todo problemático. E a gente volta na questão que tinha com o Pochettino também, de não ter o equilíbrio defensivo. Ele consegue, ele e o Gautier, o equilíbrio defensivo, no começo do trabalho, com os três zagueiros, porque os dois laterais, tanto o Nuno quanto o Hakimi, são mais alas, eles sobem demais e acabam falhando na recomposição defensiva. E aí com o Kimpembe machucado, isso cai por terra. O Kimpembe já saiu do DM, tá recuperando o ritmo, mas acredito que não chega pra esse primeiro confronto. E uma pena que é exatamente isso, eu defendia muito a tese com o Kimpembe, até com o Danilão, porque assim, o melhor do Hakimi é com a bola à frente. O Nuno é ótimo, o Nuno aliás teve uma arrancada contra o Marcelo, que é um absurdo, assim, como ele é bom e como ele é rápido. É um dos jogadores mais velozes do mundo, hoje com bola, né, o que é mais importante, ele é de ser veloz sem a bola, né, vai fazer outro esporte. Então assim, eles são alas muito mais do que laterais. Então, eles mais presos, você perde a contundência, alargar o campo e até pelas próprias características. O Messi cada vez mais, ele é um, vamos fazer, onde o Messi mais pega na bola e é mais impactante, é como um meia direita, uma partilha direita. O Neymar abre o jogo, mas gosta de jogar por dentro, tem que jogar. O Mbappé também. Então assim, tem um espaço para eles avançarem, o Hakimi à direita e o Nuno para a esquerda. Eles como laterais, eles não ajudam tanto defensivamente e o time perde esse campo mais alargado, essa amplitude de jogo. Já já eu quero ouvir também o Bruno Formiga, mas antes disso, temos o superchat do Matheus Fagundi Santos. Obrigado pela participação, você está aqui no programa, manda seu superchat também, ative o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like também nessa sexta-feira. Neymar pode até fazer o gol, né, pode até fazer o gol. Mas esse PSG sempre toma, o jogo automaticamente já começa 1x0 para o adversário, só olhar os últimos jogos e essa é a análise que nós temos feito aqui ao longo também da semana, né Bruno Formiga, de um Paris Saint-Germain bem desequilibrado. Ao mesmo tempo também que o projeto do clube é você ter os três jogadores, né, os craques do time, né, nesses momentos decisivos e por conta de lesões, isso não vai acontecer e o que impacta muito no jogo do PSG, né. E se só o Neymar jogar dos três, é curioso, porque durante um bom tempo da passagem dele no PSG era o contrário, chegava no mata-mata e ele estava fora por lesão, depois de ter feito ótimas primeiras fases. Nessa época do Carnaval, né. A primeira, primeira fase do Neymar no PSG na Champions é maravilhosa. A segunda também, só que ele não joga o mata-mata, nem na primeira, nem na segunda temporada, só vai jogar na terceira. E acaba ajudando, levando o time para a final. Eu estava dando uma olhada aqui, o último jogo de nível, né, que o PSG não tomou gol, foi lá no dia 11 de janeiro, porque de lá para depois, perdeu por Rennes, aí teve um amistoso lá com a Unássia, aí eu não vou nem contar o jogo da Copa da França, que era com o time da... Sexta divisão. A divisão, que foi 7x0, porque aí, realmente... Mas no Campeonato Espanhol, os últimos... No Campeonato Espanhol, no Campeonato Francês, nos últimos quatro jogos, tomou gol em todos. Tomou... No Espanhol, segue em Vida. É, no Espanhol, segue em Vida. Tomou um, dois, três, cinco gols nos últimos quatro jogos. Mas fora o tomar o gol, é o estado de alerta constante. Porque uma coisa é você... Vou dar um exemplo aqui do, sei lá, do Palmeiras e do Abel. O Palmeiras e do Abel tem jogos que não tem estado de alerta constante. Você tem o Everton muito bem ali, mas tem jogos que não tem nem o incômodo. Ontem teve. Ontem teve. Ele foi acionado. Não é o padrão, né? Muitas vezes o time é muito seguro. O caso do PSG não é, assim. Eu não estou dizendo que o PSG é pior que o Palmeiras. É sempre um jogo de riscos, né? O estado de alerta. Dura na famiga, cravo. Dispara. E o Verratti seria a reserva do... Do Zé Rafael. Bom, tu entenda. E, Giovanni, é um Bayern de Munique que vai enfrentar um Paris Saint-Germain que ontem você trouxe um destaque importante, né? Da sequência, né? De 100 derrotas do Bayern de Munique, né? Desde setembro, não perde. É volta da Copa meio, assim, com o freio de mão puxado, encaixa, se não me engano, quatro empates. Quatro ou três empates por um a um e aí na última rodada conseguiu vencer bem. E sobrando. Mas é um Bayern de Munique que conseguiu ali meio que estancar os seus maiores problemas. No gol, com o Sommer, que é um ótimo goleiro, né? Então, você perde o Neuer, que sempre é muito acionado. Tudo que o Bayern tem conquistado passou muito pelas mãos, pelas pernas e pés de Manuel Neuer. Inclusive, no título em cima do PSG, na Champions, último título dos Bávaros. Então, era de extrema importância que o Bayern contratasse um bom goleiro. Porque, normalmente, joga com a linha alta e toma muitos contra-ataques. E você tem um PSG que, teoricamente, possui esse trio muito rápido. E aí, ele consegue dar um equilíbrio também nisso com a chegada do Cancelo. Porque ele consegue fazer um trio ali de zagueiros utilizando o Pavard como zagueiro, já que não tem a possibilidade do Lucas Hernandes. Então, tudo favoreceu muito para o Bayern de Munique nas últimas semanas, em detrimento do PSG, que tudo está o desfavorecendo. E, assim, o Bayern fez uma grande janela também, né, Mauro? Excelente. O Cancelo, o Cancelo, alguma coisa aconteceu assumidamente, né? E eu não entendo como o Real Madrid não aproveitou isso. Também, porque, assim, nós estamos guardando, cara, o Cancelo é um cara que você não pode... Eu sou muito fã do Cancelo, embora tenha feito uma má Copa, levou a situação para ele ser negociado nesse momento com o Bayern de Munique. Mas, assim, entrou muito bem, né? E ele, o lateral direito, o esquerdo, pode ser um volante consultor, pode jogar ao lado do Kimmich, onde está jogando o Goretz, que ainda tem muita gente buzear lá bem. Assim, ó, o Mané, acredito, o Mané não está fazendo, a princípio, não está fazendo tanta falta, o Céu de Antumilla e tal. O Bayern, o Bayern, a cada momento, é mais favorito quanto o Paris Saint-Germain. Se vai ganhar, é outra história. O Cancelo... A cada momento, o Bayern é... O Cancelo é o chamado que caiu para cima, né? Está na crise no sítio, o cara não vai para onde, vai para o Bayern. Para o Bayern. Nesse Bayern. que hoje, para mim, é o time mais consistente, né? A temporada tem tido, em algum momento, foi o City, em outro momento, você pode ter considerado que o Real estava muito bem, mas eu acho que o que passou por todas as arrebentações e manteve uma pegada é o time do Bayern de Munique, e como a Gi lembrou, a janela de transferência, ela supre carências. Ela não é uma janela de oba-oba, ela é uma janela funcional. Fala, cara, a gente está com isso, esse, esse, esse problema. Uma janela assertiva, né? Para resolver os problemas pontuais dele. Tem a questão do Mané, que já tinha sido uma janela assertiva, porque você perdeu o Lewandowski e conseguiu minimamente fazer essa reposição, ninguém vai te entregar sozinho os cinquenta e tantos gols do Lewandowski, mas você distribui, que foi exatamente o que o Bayern fez. Ele começou a ter mais do Sané, a ter o Mané, a ter mais do Koula. Muzialla jogando muito, então o Miller sempre entrega um número muito regular ali de assistência de gols. Então você distribuiu com essa galera uma quantidade muito boa de gols. O Choupo Moutinho também fez uma grande fase de grupos também, né? O Choupo Moutinho está fazendo gol para o Thomas Miller também. Gols, assistência, até eventualmente saindo da área. O Miller acho que vai jogar mais uns trinta anos, cara. Estou começando a achar. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo de altíssimo nível, não dá para... Se o Messi jogar e fizer o modo Copa, assim, a Argentina em alguns jogos não era favorita, como na minha visão na final, e foi campeão. E agora temos aí a pergunta na tela, justamente fazendo esse contraponto das dúvidas e também das possibilidades que as duas equipes têm de ter desfalques. Porque o Neuer segue fora, o Sommer foi o substituto, e temos do lado também do Bayern de Munique a possibilidade também da ausência do Mané. E do lado do Paris Saint-Germain, já a confirmação de Mbappé fora, também a possibilidade do Messi estar também fora da partida contra a equipe do Bayern de Munique, contra a equipe do Bayern de Munique. Então, nesse confronto de dúvidas, também de desfalques, como é que fica o balanço? Quem é que perde mais no sentido também do sistema de jogo, das possibilidades? É claro que nós estamos falando de dois grandes nomes, Messi e Mbappé. Do outro lado, também falamos de dois grandes nomes, Mané e Neuer, mas como se aplicam dentro desses dois elencos? Tem o Lucas Hernandes ainda. O Lucas Hernandes também. Eu acho que para a engrenagem... Que tem seu peso. Para a engrenagem, eu não tenho nenhuma dúvida que o PSG perde muito mais, até porque é um time muito mais calçado na individualidade do que o Bayern de Munique, que tem uma estrutura. Existe uma lógica no trabalho do Nagelsmann, que manteve o mesmo padrão. O trabalho do Gautier começou muito bem, eu acho que você começou a enxergar ali um time em algum momento, o trio, enfim, existindo, né? Porque uma coisa é você ter no papel, outra coisa é você ter o trio na prática. Em alguns jogos, os três fazendo o gol, um dando a assistência para o outro. Coletivamente, o time nasceu. Mas eu acho que depois ele degringolou de novo por questões, né? Por lesões, saída do Kipembe e outros problemas. E para um time que vai encarar alguém que faz pressão alta tão forte, que se expõe, o Bayern se expõe. Mas para você aproveitar essa exposição, você precisa ter a explosão que só o Mbappé tem. Não é nem o Neymar, nem o Messi. Se tiver campo para eles correrem, o Messi não vai, dar um exemplo aqui, entrar numa disputa com o Alfonso Davies, ele não vai levar na corrida melhor. Se não gosta, nem o Mbappé leva. O Mbappé ainda corre de não conseguir. Então eu acho que para a arma que o PSG teria de chance, eu acho que o Mbappé é um tiro que se perde muito, muito forte. Então eu acho que o PSG perde bem mais com o Bayern, mas muita coisa. Muita coisa. Uma hora que também perdeu os sapatos, quem é que perde mais o Mbappé? Os meus companheiros que estão ao meu lado e eu sei descalço e tal. Não, eu tomei banho, o Cedinho. Hoje é, amanhã é sábado, amanhã é o dia mesmo. É dia de folga do banho. Não, não. Trocou a meia mão. É dia de compete. Aliás, essa meia do meu pai, minha mãe achou umas meias do meu pai e eu fiquei muito emocionado. Ou seja, a meia tem mais de 10 anos, com certeza. Porque meu pai faz 10 anos, acho que não comprou depois. Se comprou, criaremos uma série aqui na HBO Max. O cara que comprava meias depois de partir, mas enfim. Eu queria ter feito as encomendas e deixado projetado. Ele falou, eu quero que entregue meias para a minha família. Aquele filme, o PS I Love You, que é um filme bem bonitinho, um filme romântico bem bacaninha. Então, eu já perdia antes, digamos se tivesse todo mundo disponível, claro, estaria mais equilibrado, com jogadores mais desequilibrantes para a equipe francesa. Mas o time alemão é o que falou, o Formiga Ju, acho que a gente concorda. É um bairro muito forte, muito intenso, muito competitivo. Um bairro em modo Champions, que é um dos maiores campeões da Champions e o maior campeão da história foi recente, quando venceu o próprio Paris Saint-Germain no agosto de 20 lá em Lisboa, aquela campanha 100%. Perde o Lewandowski, que é o melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas e traz o jogador com outra característica, mas muito funcional, que é o Mané e tem os outros caras muito legais. E você tem um crescimento de um dos grandes jogadores que vai ser do mundo, já é, que é a Muziala, faz várias coisas e faz muitíssimo bem. Então, assim, um treinador jovem, impetuoso, dando muito certo. O PSG deu muito azar, né? De novo, não. O cara por um gol, os caras foram para o segundo lugar. Você acha que foi azar ou foi incompetência de não ficar em primeiro lugar? Tem competência. Mas, e o azar de também, aí vai para um sorteio e pega os caras que vão pegar de novo. O PSG deu chance para o azar. Deu chance para o azar e aí tem o azar do parecer de amanhã e sorteio de Champions. Pegar o Bayern. E nesse balanço, como é que fica, Giovana, aqui nas questões dos esfalques? PSG. PSG. E outra questão que não tem o Renato Sanches, que é uma peça que oscila muito, mas quando o Renato resolve jogar, é um jogador que consegue ali fazer a diferença, tanto na marcação quanto na articulação. Muitas vezes tem uma boa saída de bola. O PSG, ele se desencontra ao longo da temporada, mais especificamente nesse pós-Copa, o trabalho que vinha sendo bem sucedido do Gautier, pelo menos nos resultados, não prossegue. E aí a gente tem um problema complicado que é a questão defensiva e de articulação. Do outro lado, o Bayern de Munique vai estancando o que vinha sendo um problema, porque o Nagelsmann também não começa da melhor forma possível no Bayern de Munique. A primeira temporada é muito problemática, ele quer fazer coisas que ele fez no RB Leipzig que não dão certo, e agora ele entendendo o que ele tem na mão e entendendo o que é o Bayern de Munique, ele começa a ter bastante sucesso. E outra coisa que eu quero destacar, a gente fala muito sobre o Real Madrid com o Florentino Pérez é uma ótima administração, consegue sempre ter um bom elenco, um bom time, porque faz um bom recâmbio de peças, a gente precisa destacar o que faz o Bayern de Munique. Em geral, não é um clube que gasta muita grana fazendo contratações e sempre faz contratações muito boas e pontuais, que vão até se tornando melhores ao longo do tempo. Perdeu o Leva, contratou o Mané, por exemplo. Num ótimo negócio. Eu acho que ainda é o Ravi Martínez da história, que você pode discutir, aí ele joga para o Guardiola. Assim, até quando o Salihamidzic, que eu não consigo falar o nome, chegou em 2016, ele falou, quase isso, é mais complexo. Ele chegou com essa função, não queremos montar um time novamente competitivo e montou até além da expectativa, como destacou a Gil, mas assim, sem gastar muito e é impressionante o que faz. Claro que ele passa o rodo no futebol alemão e austríaco e tal, mas o europeu, que também... Mas assim, em termos de mercado, é um exemplo administrativo de mercado mesmo, além do trabalho da base, mas o mercado dele é impressionante. Ele não gasta o que se gasta mesmo a outros grandes clubes para ter um nível de potência e detalhe, é planejado sim, é isso que a gente quer. Quando chegar o Salihamidzic, ele chegou para isso e está conseguindo acho que mais do que se imaginava, o que o Bayern fez em 20 e continuou fazendo, que na temporada seguinte, quando ele é eliminado pelo próprio, parece que é uma coisa maluca, perde em casa, ganha em Paris e tal... E tinha aquela regra do gol fora de casa ainda, que foi a última temporada e é eliminado por conta da regra do gol fora de casa. E está sendo o Lewandowski. Exato. Entre os gigantescos, o Bayern ficou sendo quase que um modelo único, porque... Sim. Beleza, ainda tem Real e Barcelona, que são dos maiores estatutários do planeta, mas eles são comercialmente marcas mais fortes que vendem direitos por muito mais dinheiro. O Bayern não tem o mesmo poder midiático e hoje ele também é dividido lá entre Audi e Adidas, se não me engano, e a própria Allianz ou outro banco. Então é meio que ele... Eles têm, acho que 70% é do clube e o resto são esses mega sponsors. Acho que é 20%. Mas assim, você tem o modelo de ter um dono mais ou menos e ainda ser das pessoas, ter o estatuto, ser muito organizado, estabelecer os próprios limites, e é tipo uma sociedade mista, digamos assim. É, mas você estabelece... Mas ele tem uns 4 mega empresas que... Que ajudam a bancar, mas o que eu acho impressionante é a disciplina de mesmo tendo tanta potência por trás, sendo de um país rico, sendo um clube rico, você ter muita responsabilidade na hora do gasto, uma estratégia de também primeiro olhar para o mercado interno, de... Acaba sendo uma coisa meio canibal, porque você tira da própria Bundesliga as forças e vai também enfraquecer na liga, porque você tira os talentos dos outros clubes alemães, reforça ali, tem a dominância que tem e se mantém sempre na briga com qualquer um da Europa. Assim, é uma constância bizarra. Se você pegar o Bayern dos últimos 10 anos, pô, ele teve uma constância inacreditável, cara. Ele está sempre batendo, assim, o Real chegou a viver em constâncias, pós-cristiano, o Barcelona vive agora pós-Messi, cara, o Bayern é... Quando ele perde, ele perde para o campeão ou para o vice. Ele é eliminado nesse nível. E o Bayern tem uma constância, inclusive, em recordes de Liga dos Campeões da Europa, de uma sequência de vitórias seguidas em fase de grupos. Não perde desde 2017, conseguiu uma maior sequência que era do Real Madrid, inclusive. Eu não lembro nem a última vez que o Bayern de Munique foi eliminado nas oitavas, tem até que pesquisar aí, mas esse recorte recente aí... 1626, eu acho. Quando a eliminação para o Bayern recente que o Neymar grita lá com o Kimmich, acho que é quartas, né? É quartas, quartas de final. O time era quartas, semi, quartas, semi, quartas, semi, direto. Ou final, né? E semifinal, tipo, Madrid perde na prorrogação para o Real Madrid. Gente, é muita coisa. E, de novo, sem... Claro que tem investimento, mas sem... Ou perde para o Bayern do trio MSN. Sem, exato, é um negócio absurdo. É loucura, assim, sofreu muito com os espanhóis, né? Teve eliminação para o Atlético. O Bayern foi eliminado para o Atlético. O Bayern foi eliminado, caiu para o Barcelona, Atlético, Real e agora o Villarreal. E o Liverpool também, né? Não, mas... Ah, não, eu falei só dos espanhóis. Sim, dos espanhóis. O show do Mané, né? E assim, e olhando também, é claro, aquele momento do Bayern de Munique, a gente está falando nessa sequência, é claro, que tem uma dominância do Bayern na Bundesliga, mas olhando a tabela aqui de classificação, é um Bayern que está na primeira posição com 40 pontos, União Berlim em 39, Borussia terceiro com 37, Leipzig em quarto com 36, Eintracht Frankfurt com 35 e o Freiburg, que está na sexta posição, tem 34 pontos, ou seja, do sexto até o líder Bayern, a diferença é só de 6 pontos. Ele acabou de retomar, mas isso que eu quero dizer, não tem adversário que nem a França, não é que nem a França, aliás, a Alemanha teve 70, 80, 90, muito, assim, tipo que você não imaginava chegava lá e ganhava, assim, até para alguns deméritos também a época do próprio Bayern e do Borussia Dortmund. Fora a força dos treinadores alemães, né? Também, você vê, o Tuchel, você manda embora do Paris Saint-Germain, em menos de 6 meses ele ganha a Champions com o Chelsea, e fora o clopão da massa, né? Enfim, o campeonato alemão é do Bayern, mas muito por enormes méritos do Bayern, porque ele não é que ele joga contra ninguém, não. E você tem clubes, por exemplo, o RB Leipzig, um grupo forte que fez a equipe mudou de patamar. Lembrando que o atual campeão da Europa League é alemã. E o Leipzig vem de uma sequência tão impressionante de invencibilidade também, né? Sim, sim. Então o Dortmund voltando, Não tenho nem dúvida de que se pensa futebol de maneira muito mais moderna e eficiente na Alemanha, inclusive se a gente for olhar a evolução tática do jogo, ela vai passar em algum momento pela Itália, aí você tem transições para a Espanha, a Espanha passando o bastão para a Alemanha, não houve nenhum momento na história em que isso passasse pelo futebol francês. Pode ser que passe agora? Pode até ser. Eu acho que a França, inclusive no século XXI, ela é uma das seleções mais relevantes ou uma das, talvez, das bases mais relevantes, mas que não promoveu para o jogo nenhuma grande revolução ou tendência. Ao contrário da Alemanha que faz isso década sim, década também. Está sempre se metendo aí no que o mundo, para onde o mundo vai, como se joga, a Alemanha tem algum rabisco. A França ainda não. E se não tem, ganha. Não tem, mas no final ganha. Aquela cérebro de piada, jogo de futebol, você fala as várias platitudes e no final, e no final a Alemanha ganha. É quase isso.